Depois de voltar da casa do papai Murilo Rufi, foi a vez do titio João Gustavo cuidar, brincar e matar a saudade do neném mais fofo do momento. E João Gustavo, mais uma vez, revezou com os demais familiares para que o nosso Leozinho não sinta tanta falta da mamãe Marília Mendonça. Tarefa muito importante nesse processo, pois todos os dias o Leozinho espera pela mãe. Mas o que deixa todos os fãs mais aliviados é saber que todos amam e cuidam bem desse presentinho que Marília deixou para todos nós amarmos e continuar cuidando como se fosse nosso. Parabéns para o tio João Gustavo e toda a família pela atenção com o Leozinho. Aproveite você também e deixe a sua mensagem de amor e carinho pelo Leozinho e por toda a família da cantora Marília Mendonça. E você pode fazer isso usando os comentários desse vídeo. Aproveite e deixe a sua curtida. E caso você ainda não seja inscrito ou inscrita neste canal, você pode fazer isso clicando no botão vermelho de inscreva-se. Ative as notificações e voltaremos em breve com mais um vídeo.